Olha, com a reabertura de parte do comércio, o CETRANSP aumentou a frota de ônibus de 70% para 80% nos dias de semana. Mesmo assim, os usuários reclamam da superlotação em todos os horários. José tem diabetes e precisa se locomover com moletas. Utiliza ônibus coletivo todos os dias para circular na cidade e vender revistas. Ele conta que sente dificuldade para encontrar espaço para sentar e também para estabelecer o distanciamento necessário para prevenir o contágio da Covid-19. É sempre lotado de gente. Não tem espaço nem para a pessoa andar dentro. É apertado. Quem também utiliza transporte coletivo todos os dias é a agricultora Adneilde. Ela faz fisioterapia e precisa se deslocar até a clínica diariamente. Reclama da lotação do transporte público, principalmente nos horários noturnos. Sem alternativa, precisa se expor ao risco de contaminação pelo coronavírus. Infelizmente, não consigo sentar em nenhum momento devido à quantidade de pessoas. Foi reduzido a frota de ônibus e devido a isso está ficando complicado. José é babá e todos os dias se desloca de casa para o trabalho. Ela diz que utiliza três ônibus para se locomover da casa da patroa no bairro Jardins até Nossa Senhora do Socorro, onde mora. Dizem que não pode pegar, né? Se vier cheio, tem que esperar outro. Mas não adianta esperar outro, porque todos que vier vêm cheio, porque são poucos. Então sempre vem cheio. Então, é aquela muvuca para entrar. A gente tem que entrar, porque ou vai ou demora no ponto até chegar outro. Não tem escolha, não. As rotinas das pessoas que precisam utilizar o transporte coletivo são bem diferentes, mas se esbarram nos mesmos desafios neste período de pandemia. A partir desta quarta-feira, o transporte público coletivo aqui na capital passa a atuar com 80% da frota. O CETRANSP registra que 80% da frota na rua vai transportar em média de 45% e no máximo 50% dos passageiros. Então, sugere ainda um desequilíbrio muito grande. O que a gente precisa fazer é incrementar e implantar algumas ações, como a desaglomeração, a desconcentração dos embarques dos usuários, nos horários da manhã e da tarde, distribuindo a entrada das atividades econômicas em horários diferentes. Porque o setor de transporte, junto com o comércio, junto com o shopping, junto com as outras entidades produtivas, vem exercendo aí um protocolo, um protocolo rígido, que esse sim é fundamental e é a arma que a gente tem para combater o coronavírus.